Se você mora sozinho, você faz parte do mais recente censo que detectou um crescimento no número de brasileiros que vivem sozinhos. A Ana Paula Abrão foi conhecer a rotina de uma dessas pessoas. Será que a vida muda muito quando você decide morar sozinho? Um passo decisivo na vida de quem busca andar com os próprios pés. Morar sozinho para alguns pode significar independência, para outros necessidade. Uma pesquisa do IBGE mostra que quase 7 milhões de brasileiros vivem cada vez mais sozinhos. Em 10 anos, o número de residências com apenas um morador aumentou em 73,5%. Chegar em casa e não ter ninguém à sua espera, o silêncio é absoluto. Se o copo estiver sujo, o negócio é usar a xícara. Afinal de contas, quem é que vai reclamar? Na geladeira, a pizza é o alimento obrigatório. E a TV? Ah, essa sim, é a companhia ideal para quem mora sozinho. Quando e em quais circunstâncias essa experiência pode ser um bom negócio? Será que vale a pena arriscar? O homem busca duas independências. A independência financeira e a independência emocional. Enquanto ele não se sentir capaz de ser e de ter a independência emocional, ele precisa morar com família, ele precisa morar com alguém. Para ele conseguir morar sozinho, para ele conseguir estar só, ele precisa ter conseguido essa independência emocional. Então, o momento legal, o momento ideal para que ele possa pensar em morar sozinho é quando ele se sentir capaz de estar só e de estar bem consigo mesmo. Ser feliz independente dos outros, ser feliz na relação dele com ele mesmo. Manoel mora nesse apartamento há três anos. Trocou os mimos da mãe pela responsabilidade de cuidar da própria casa. E isso inclui pagar as contas, limpar, lavar, cozinhar. Porque no caso do Manoel, existe um agravante. Ele não tem empregada. Manoel, por que trocar a garantia, a segurança da casa dos seus pais para morar sozinho? Meus pais moram no norte do Espírito Santo, uma cidade bem no interior, chamada São Mateus. Então, lá não tinha grandes chances para mim estar podendo crescer na área que eu gosto, que é a área de comunicação. E eu acabei vindo aqui para São Paulo para tentar oportunidades melhores de trabalho e tudo mais. E vim fazer a faculdade aqui. Dentre as dificuldades de quem mora sozinho, Manoel considera a tarefa de cozinhar a pior de todas. Eu tenho... parece que eu tenho uma mão podre para cozinhar. Por que, Manoel? Para começar, eu não sei temperar uma comida. Ou é de mais ou é de menos. Então, para cozinhar, é pior ainda. Então, para mim, tem que ser tudo pronto. Você é muito bagunceiro aqui na sua casa? Demais, viu? Porque... Não pude reparar ainda. Está tudo no lugar. Você é um pouco bagunceiro. A gente pode abrir as gavetas para ver como é que está? Vamos dar uma reparada aí para você. Deixa eu ver, então, se é mesmo bagunceiro. Manoel! Não, não acredito. Tem dinheiro espalhado aqui. As gavetas estão bem bagunçadas. E o seu quarto? A gente pode ver também? Vamos lá. Meu Deus! A cama você não arruma nunca, eu acho. É, cama eu acho que é um negócio chato de arrumar. Porque para que você vai arrumar a cama de manhã se você vai bagunçar à noite? Agora você vem visita em casa... Aí você sai da sua rotina. Arruma a cama? Arruma, sim, sabe? Você ficou na dúvida. Não, arruma também? A visita tem que ser importante. Entendi. Essa é uma situação recorrente de quem mora sozinho, né, Manoel? Mas a cozinha eu também vi que está bem bagunçada. Tem algumas loucinhas ali. Sempre tem louça para lavar. Sempre, assim, sempre tem louça para lavar, sempre tem roupa para estar passando, lavando, assim. Mas graças a Deus, assim, eu tenho alguns anjos que me ajudam, assim, também, às vezes, com isso, né? Agora, uma das dúvidas também de quem fica sozinho. Já aconteceu de você sair e pensar, será que eu deixei o forno ligado? Já aconteceu. Já aconteceu realmente de eu esquecer um feijão no fogo. Jura? E aí eu... Me ligaram falando que meu apartamento estava sendo incendiado e para eu ir logo, senão eles iam chamar os bombeiros. Na hora que eu cheguei, assim, o prédio estava todo cheio de fumaça e eu cheguei lá no meu apartamento, assim, e abri e realmente eu tinha esquecido o feijão e estava, assim, tive que vencer, assim, sabe? Você não conseguia ver um metro à sua frente de tão branco de fumaça que estava. E o prejuízo? O prejuízo só foi as roupas que ficaram com cheiro de feijão, assim, pelo menos umas três lavagens. Essas são algumas histórias de quem mora sozinho, né? É, porque eu não tinha guarda-roupa na época. Porque eu usava uma arara, assim, então era em outro apartamento, em outro, até menor do que esse. Mas depois disso não deixou mais o feijão no fogo? Não, não. Mas o ferro ligado, eu estou vendo que você deixou. É. Esse é um problema também, na hora de passar roupa... É, digamos que eu não sou bom muito também para passar roupa. E aí acaba esquecendo o ferro, fica no telefone e esquece o ferro ligado. E aí acaba tendo esse tipo de marcas aí que fica para a vida toda do sofá. Agora, além de tudo isso, de todas essas dificuldades em lidar com as tarefas domésticas, como é que você lida com o estar só, com a solidão? Então, o reflexo disso vem nas minhas contas de telefone. Você passa horas no telefone falando com as pessoas? Então, passo horas falando com as pessoas no telefone. Tipo, eu me sinto sozinho ou eu vou para o computador. A solidão não é uma exclusividade de quem vive só. O estar sozinho é estar sozinho num ambiente, sem nenhuma outra companhia. É ele com ele mesmo, sem mais ninguém ao lado. Se sentir só é um sentimento de solidão, traz um sentimento de solidão que eu posso estar sozinho ou estar com outras pessoas ao lado. Para eu estar bem, tanto sozinho quanto só, eu preciso estar bem comigo mesmo. E quando menos espera, a dona Eulália, vizinha do Manuel, aparece com um carinho. Ô, Manuel, eu vou trazer o biscoitinho para você, tá? Obrigado, meu amor. Mas chega o ponto de você se pegar falando sozinho? Ah, sim, tem hora que eu sinto assim, sabe? Tipo, falando sozinho, assim, falando comigo mesmo. Fica meio louco até. É, você fica até um pouco louco, assim, sabe? Manoel teve que aprender na prática a conviver com esse sentimento. Assim como lidar com os números. Um bico aqui, outro ali. Desde que se formou, Manoel não conseguiu um emprego fixo. E faz verdadeiros malabarismos para controlar as despesas. Com bastante dificuldade, principalmente essas de telefone, né? Tem que ir para a renegociação, esse tipo de coisa. Para quem mora sozinho, como Manoel, estar em dia com as despesas e contar com uma sobra para gastos adicionais pode ser possível. O primeiro passo é construir uma planilha, né? De orçamento doméstico e orçamento pessoal. Até na hora de fazer as compras no supermercado, é necessário um planejamento para não perder a mão. Todos nós sabemos que toda vez que a pessoa vai ao supermercado, ela vai gastar além do que ela precisa. Já tem uma margem aí, mesmo para quem é muito controlado, de uns 10% que a pessoa gasta além do que ela precisa. E já que o assunto foi colocado em pauta, as compras, lá vamos nós. Mas pode voltar daí. Volta a parte do carrinho. O Manoel vai conhecer alguns produtos feitos especialmente para pessoas que, como ele, optaram por morar sozinhas. Aqui o Paulo Lima, ele é consultor de inovação e também especialista no mercado single, né? Isso é uma novidade, né? É uma novidade, sim. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente realmente está direcionando para aquelas pessoas que estão sozinhas, que estão precisando muito da gente para se alimentar, se alimentar bem, antes de qualquer coisa. O Paulo dá a dica e mostra para o Manoel produtos que os supermercados criaram para os solteiros. Manoel, o primeiro ponto é o seguinte, a gente pensa muito em praticidade. Hoje em dia você não tem tempo. Seu negócio é chegar em casa, esquentar e comer e sair para a balada de novo, né? Então, na realidade, a gente tem uma quantidade enorme de pratos já pré-pontinhos para que você simplesmente retire aqui da bandejinha, coloque no forno e coma. Você tem uma variedade muito grande de massas, carnes, vegetais. Então você já tem a saladinha prontinha, lavadinha, põe no prato, tempera com azeitezinho ou com o molho que você desejar, complementa com uma carne, coma tudo de pouquinho, que não tenha dúvida que você não vai se preocupar com calorias. O Manoel resolveu seguir as dicas dos especialistas, lista na mão e alimentos saudáveis no carrinho. Afinal de contas, cuidado visual é uma das preocupações de quem um dia pretende dividir tudo isso. Não é minha expectativa de vida morar sozinho eternamente. Eu espero que em breve eu possa estar dividindo minha vida, minha casa com alguém. Música Música Se inscreva no canal.